Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como você descobrir do que é que seu cachorro morreu. Muitas pessoas têm me perguntado exatamente isso. Às vezes acontece algum tipo de sofrimento do animal, a pessoa fica muito traumatizada em ver o animal vomitando, com diarreia, o animal agonizando, ou dá um piripaque de uma hora para outra, alguns animais morrem dormindo e as pessoas ficam desesperadas buscando algum tipo de explicação, buscando, mas qual foi o verdadeiro motivo? Por que é que meu animal morreu? Será que existia algo que eu poderia fazer para poder evitar que meu animal morresse? Será que tem algo que eu deixei de fazer para poder salvar meu animal? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar em detalhes várias circunstâncias que podem ter acontecido com o seu animal para que ele acabe falecendo, tá bom? Antes de mais nada, eu sempre peço que vocês deem o seu joinha caso você goste desse vídeo e sempre deixe o comentário de que cidade você está me assistindo, tá? Hoje nós estamos na cidade de Goiânia, aqui em Goiás, estou adorando conhecer essa cidade, estou aqui num espaço bem legal, bem bacana, então comenta aqui embaixo para eu saber de que cidade você está me assistindo, tá bom? Então, primeiramente eu preciso explicar para vocês também que eu era uma criança criada junto a muitos animais, sempre tive vários animais, gato, cachorro, periquito, papagaio, tartaruga, entre vários animais, e eu também era uma dessas crianças que sofria demais a perda de meus animais. Eu perdi vários e vários animais, cães e gatos intoxicados, maltratados, agredidos, envenenados, ou mesmo animais morreram de velhice, com sinomose, de parvovirose. Então eu sei o que é o sofrimento de você ver o animal morrendo, você ver que o animal morreu e você não saber descobrir a causa, você não entender por quê. Mesmo quando eu morava no sítio, eu criava carneiro, a gente constantemente via algum animal morto, né? amanhecia um animal morto e a gente ficava naquela dúvida e saber por quê que isso aconteceu. Então, hoje como veterinário, eu digo para vocês que não existe uma forma clara, simples, para dizer para você padrão. Ah, meu cachorro estava com diarreia e então ele morreu, morreu porque ele estava com vírus. Não dá para a gente dizer exatamente. A forma mais prática que a gente teria para poder saber, de forma mais precisa, na verdade, para identificar a causa da morte do animal, seria se a gente fizesse a necrópsia, né? Como eu sei que não são todos os veterinários que fazem a necrópsia, não são todas as cidades do Brasil que tem um veterinário que faz necrópsia, não são todas as cidades que tem um laboratório que faz a necrópsia, que emite um laudo técnico escrevendo, dizendo exatamente qual é a causa da morte do animal. Então, é muito complexo, apenas por alguns sintomas, apenas por alguns relatos, a gente identificar exatamente do que o animal morreu. Eu sempre comento que eu, como veterinário, eu digo o seguinte, é importante que você faça check-ups periódicos no seu animal, para que quanto mais certeza da saúde do seu animal você tiver, menores as chances dele morrer de uma causa relapsa como essa. Então, por exemplo, se você faz vermíficos periódicos no seu animal, ah, ele morreu. Poxa, mas se eu fiz o vermífico periodicamente, não morreu de vermes, porque eu fiz os vermíficos corretamente. Se você faz, além dos vermíficos, você também faz as vacinas no seu animal, você faz as vacinas importadas, vacinas polivalente importadas, não somente as doses quando filhote, mas também as doses anuais, o reforço anual quando adulto. Então, provavelmente de vermis não é e de problemas virais não é. Por quê? Porque ele já tinha as vacinas e ele já tinha os vermíficos. Se você faz alimentação no seu animal apenas com ração, então as chances dele se intoxicar com algum outro tipo de alimento diferente é mínima. Agora, o seu animal, às vezes, está em uma chácara, um espaço como esse, um espaço aberto, apenas divisórias com cerca. Tem algum vizinho que possa levantar essa suspeita, que não gostava de animais, que não gostava do seu cachorro? Seu cachorro, você era daquelas pessoas que costumava abrir a porta do seu portão da sua casa no final da tarde, quando você chega do trabalho, abrir o portão e deixar o cachorro sair e dar uma voltinha na rua da casa das outras pessoas? Sabe? Então, por exemplo, eu morei em uma casa que tinha um jardinzinho entre o muro e a calçada, tinha um jardinzinho. O pessoal planta aquelas cercas vivas. Nessa casa minha tinha esse jardinzinho. Eu não tinha nada plantado, também não cuidava daquilo ali. Mas o cara que alugou a casa para mim, ele comentou que o cara tinha criado aquela ali para fazer um jardinzinho, só que o vizinho da frente, assim que ele chegava de casa, ele abria o portão e deixava o cachorro dar uma voltinha, aquela voltinha no quarteirão. E nisso ele vinha ali e fazia xixi e cocô na calçada, no jardinzinho e tal. Eu não ligava, nunca me preocupei com isso, até porque eu sou veterinário. Mas pega uma pessoa que não gosta, que não tolera isso, então você abre margens para você causar um descontentamento com vizinhos que possam acabar querendo por maldade, fazer algum tipo de intoxicação, maltratar e coisa e tal. Acontece muito com felinos. Eu tive vários gatos meus que saiam no final da tarde e voltavam outro dia com machucado, com pancada ou mesmo mortos, morrendo, envenenado, com vômitos. Então eu tenho que entender quais são as circunstâncias. Vacinas está em dia? Vermífico está em dia? Eu faço check-ups periódicos, ou seja, a cada seis meses eu faço pelo menos um exame de sangue, um hemograma para avaliar. Ele tem um início de anemia? Dá uma olhada aqui nessa mucosa ocular. Está meio esbranquiçada, um rosa mais clarinho. É possível que ele esteja começando com sinais de anemia. E essa anemia pode ser causada por conta de presença de carrapatos, por conta de presença de vermes gastrointestinais. Alguma coisa está consumindo o sangue do seu animal. Se não são os parasitas, se não são os carrapatos e pulgas, é possível que tenha alguma outra alteração interna. Um tumor, algum outro sangramento, uma úlcera gástrica. Para algum lugar esse sangue está indo. Ou, claro, a nutrição desse animal não esteja bem. Mas aí você começa a ter outros indícios. Um animal que não esteja se nutrindo bem, ele vai começar a perder peso, você percebe nitidamente aquela ossatura das costelas, você vê que ele realmente está bem magro, um animal mais caquético. Então, são indícios de que esse animal está anêmico por conta de vermes? Não, não é porque eu dei vermífago. Por conta de doenças virais? Não, não é porque eu fiz as vacinas. Por conta de carrapatos e pulgas? Não, não é porque meu quintal não tem nada e eu utilizo sempre um produto contra controle de parasitas. Então, talvez a alimentação dele não esteja sendo correta. Várias pessoas alimentam seus cães apenas com o resto de comida humana. E isso não é o mais adequado para os cães. Apesar de vários animais viverem anos e anos se nutrindo apenas com esse alimento, não é o mais adequado para eles. Alguns cães vão bem, mas outros, menos tolerantes, precisam uma quantidade maior de proteína, uma quantidade maior de carboidrato, dependendo da condição de saúde desse animal. Nem todos os animais são iguais. Então, tem alguns animais que se desenvolvem bem nesse meio, existem outros que não se desenvolvem bem. Existe também um fator genético envolvido aí. Então, procure analisar o que saiu fora da rotina. Por exemplo, você foi viajar recentemente, tinha alguém novo em casa, recebeu visitas há pouco tempo, teve algum tipo de alimento diferente que ele comeu há pouco tempo, costumou dar, mudou algum petisco, será que essa ração não estava mofada, não estava embolorada, por mal conservação. Então, isso vai nos dar um certo parecer sobre o que pode ter causado a morte do nosso animal. Eu sei que é um vídeo mais genérico, talvez eu não tenha respondido exatamente o que você gostaria. Seu cachorro convulsionou, foi uma pancada na cabeça. Seu cachorro estava com dificuldade de andar, foi a doença do carapato. Não dá para me explicar isso, porque são vários os sintomas que acometem a cada doença. Eu, como veterinário, quando eu trabalhava com, fazendo a patologia, abrindo o cadáver, e fazendo realmente a análise da causa morte desse animal, já era muito complexo. Porque tem animais que a gente abria, animais de rua muitas vezes, animais de ONGs, que morriam e vinham para a faculdade, a gente abria em aula, para poder descobrir a causa morte. E era muitas vezes um animal idoso, a gente via por causa da dentição, a gente via que o pâncreas estava lesado, a gente via que o rim já estava lesado. Ou seja, o dono, a pessoa que cuidou do animal, não sabe disso. E nem vai saber, porque o animal já morreu. Então, se você nunca fez um exame de sangue, nunca fez para você saber a anemia, para você saber se é a função do rim, função do fígado, você nunca fez um ultrassono no seu animal, você não tem condições de identificar se ele morreu hoje, mas ele morreu porque ele já tinha uma lesão no rim. Ele morreu, mas ele já tinha uma lesão no fígado. Se você nunca fez nenhum tipo de avaliação, a gente nunca vai saber, nunca vai identificar. A partir do momento que você faz uma vez, você fala, pô, beleza, fiz o exame, já descobri que ele tem uma alteração no fígado. Aí você vai cuidar dele de uma forma diferente, você vai fazer um cuidado especial para ele, porque já sabe que ele tem um problema no fígado. Amanhã ou depois, que de uma hora para outra ele morre, ele vomita sangue, ele tem uma diarreia forte, você fala, poxa, será que foi aquele problema no fígado? Porque eu já sabia que ele tinha um problema no fígado. Percebe? Então, a partir do momento que você faz acompanhamentos periódicos, com exames, porque apenas na parte externa, não dá para saber. Quantas pessoas, talvez aí parentes, amigos, conhecidos, você talvez não tenha perdido, que morreram também, fala, nossa, ontem ele estava comigo aqui, conversando, ontem ele veio jantar aqui, ontem a gente foi para tal lugar, e de uma hora para outra falece. Muitas vezes, porque você olhando externamente, você não tem noção de avaliar, condições de avaliar, para saber se meu fígado está funcionando bem, meu rim está funcionando bem, se eu tenho alergia, intolerância alimentar a algum tipo de alimento, somente externamente, a gente não tem essa condição de avaliar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, se sim, eu peço para você me ajudar, apoiar o nosso trabalho, compartilhando esse vídeo com os seus amigos, tá bom? O seu joinha, o seu like, é muito válido, porque é através dele, que o YouTube entende que esse vídeo é legal, e ele entrega esse vídeo para mais pessoas. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o seu sininho, tá bom? Quando você chega no final dos nossos vídeos, eu sempre peço que você deixe um soquinho aqui nos comentários, para não ter certeza, e eu trato vocês de forma diferente. Eu leio todos os comentários, apesar de às vezes eu não conseguir responder a todo mundo, mas eu leio todo mundo, e é por isso que eu faço lives, a minha forma de dar atenção gratuitamente a todo mundo, é lives diariamente, período da noite, de segunda a sexta-feira, aqui no nosso canal, a gente faz lives, cada dia um tema diferente, para poder ajudar e responder vocês gratuitamente. E para quem gostou da nossa explicação, gostou da minha didática, quer se aprofundar mais, quer estar mais em contato comigo, quer me mandar suas dúvidas, quer que eu analise fotos, vídeos dos seus animais, venha ser nosso aluno, a gente tem vários cursos, vários treinamentos, inclusive um grupo VIP, onde você pode me mandar fotos e vídeos dos seus animais, tá bom? Tem um link aqui embaixo na descrição, ou acessando diretamente dicadoveterinario.com Para fechar o vídeo, um convite para você me seguir também lá no Instagram, arroba dicadoveterinario, tá bom? Um grande abraço, tchau!